Não, 10 caixas, tá, 10 caixas, tá barato Caralho, mané E agora, quero trocar Quero trocar, tropa Vem logo, camisa Vou gastar, não, tô gastando diamante do moleque, tropa, pelo amor de Deus E eu tô comprando mais, não quero gastar e tô comprando, eu sou meio doido, né Uh, deixa o like, tropa Vídeo novo no canal, bagulho doido, envolvente Já é meia conta aí do menor que nunca botou diamante, mano Ele nunca botou, nunca recarregou diamante na vida Tô, eu fui lá e botei, comprei as coisas pra ele E deu tudo certo, meu parceiro E você quer ter tua conta de amada também? Deixa o like nesse vídeo aí, comenta teu ID Vá lá, me segue no Instagram, quer fazer o que agora no final Manda tua conta lá, manda teu ID, fala que tu nunca recarregou Me explica tua história lá Queimeu o parceiro, tu vai ganhar, vai Eu vou chamar tua conta, meu parceiro Se você tiver sorte, no caso, vai muita gente mandar Eu vou escolher umas pessoas lá e vou fazer outros vídeos chamando conta Então, se você quer, se inscreve no canal, ativa esse vídeo de notificação, meu parceiro Compartilha esse vídeo com todos os amigos aí E é isso, meu parceiro, vá, me segue no Instagram, não esquece o like E fica com o vídeo aí, meu parceiro Um beijo Mas, galera, tô aqui na conta aqui, ó Na conta do moleque aqui, ó Que ele nunca botou diamante, nunca recarregou, tá ligado? Botei aqui o diamante pra ele Tava 9.500 diamante Ele deu uma gastada aqui, né? Que eu não tinha entrado antes, não tava, tava sem tempo pra entrar Entrei agora, mas tem um diamantezinho aqui Bora chamar a conta do moleque Bora comprar umas roupas muito lindas, maravilhosas e trem bala Vamos ver, eu acho que ele Eu tenho quase certeza que ele comprou a Loki, tá ligado? Que ele gastou o diamante, acho que ele comprou a Loki, tropa Vamos ver aqui os personagens aqui Ah lá, ele comprou a Loki, ó Pode ver que ele acabou de comprar o bagulho, tropa Tá ligado, né? Tá ligado Então vamos botar a Loki Ele já até botou a Loki, ó Show Vamos ver aqui a roupa que ele tem Então, moleque, é o trem louco, ó Só a roupa de graça aqui, tropa, tá vendo? Só a roupa que dá de graça E aquela vez que vieram o cubo de graça, né? O moleque pegou esses dois aqui no cubo de graça, tá ligado? Então, vamos pegar aqui E vamos vir aqui na loja e comprar umas roupinhas pro cara Ver uns pacotes bonitão pro cara, né? Que o cara merece, né, tropa? Pelo amor de Deus, né? Vamos vir aqui, ó Pacote marombeiro, tropa Super chandão E toma esse double biceps aqui Pessoal, não vou roletar que as roupas aqui são muito feias Parece até o... Jogunço, zubuma Eita, vou roletar sim Esse aqui geral quer Geral tá querendo esse... Esse jagunço aqui, ó Comprar uma vai vir ele, ó De primeira, de primeira, tropa Olha só Rapaz, tá vindo só bagulho marombeiro Vou comprar cinco caixas Não, dez caixas Ah, dez caixas, tropa Tá barato Caralho, mané E agora? Eu quero trocar Quero trocar, tropa Comprar Vem lá, camisa Vou gastar, não Tô gastando diamante do moleque, tropa Pelo amor de Deus E eu tô comprando mais Não quero gastar e tô comprando Eu sou meio doido, né? Pacote marombeiro, naquele jeito Vamos em moda aqui Mano, vou comprar esse aqui Vou comprar aqui Quem ainda tem esse aqui Tem que ter Esse bonezinho de chapéu de palha Mano, eu sou fã do One Piece, do Luffy O Luffy usa o chapéuzinho de palha, tá ligado? Eu treino louco O cara é o brabo Não tem como Deixa eu ver aqui mais algumas coisas aqui Pode querer Ó Primeiro vamos aqui no pacote Que de repente tem uns pacotes Que não vale a pena você comprar a sua cabeça Vale a pena você comprar o corpo todo Vamos ver então, rapaziada Aqui que o bagulho é doido Isso aqui, ó Ele não tem nenhum Vou comprar Vou comprar pra ele isso aqui, pô Tá maluco? Esse peitoral é insano de mar, tropa Coisa linda Maluco, respeita Show, show aqui, ó Vou botar até o peitoral aqui já, ó Ó Insano, tropa Ah, moda Vou pegar aquela calça Olha aquela calça Aqui não, né? Aquela calça não dá aqui não, né? Então tá, então eu vou vir aqui, ó Então people People o que, rapaz? Caixa da calça Quero pegar aquela calça de pro player Aquela calça aqui Quem não tem a gelecal Tem que pegar Ah, já tem, já tem ela Já tem Graças a Deus já tem ela Vamos ver os pacotão que tem aqui Meu filho Ih, ele tem que ter essa roupa aqui também Tem que ter Essa roupa Vou deixar o peitoral Aquele jeito Equipe rápida Show Mais alguma coisa, tropa Bom, esse aqui Mas é caro? Mas ele merece, mano O moleque merece, tropa O moleque merece Ó, eu tô em live aqui, rapaziada Tô em live aqui no YouTube Aqui no canal Cafa Geste Beleza? Tô fazendo esse vídeo Enquanto eu tô fazendo esse vídeo Eu tô em live, tá ligado? O que que eu vou fazer? Vou perguntar o escrito Tropa O que que eu compro aqui pro menino aqui? O que que eu compro pra ele? Fala, tropa Fala aí no chat aí O que que ele merece ganhar aqui? O que que vocês acham que eu devo comprar pra ele aí? Vai, tropa do chat Fala aí que eu tô vendo no chat aqui Dino Angelical Dino Dino Tá, vendendo aqui? Vendendo? Opa, corra não Moda Aqui Bom, aqui não tem Dino, né? Vamos ver aqui se aqui tem Dino Tem Tem caixa de Dino aqui, é? Pera aí Mano, não tem caixa de Dino não, rapaziada Como é que eu vou comprar o Dino pra ele? Tem como O Dino é raro, né? Ele vem e vai embora É tipo pé Vou comprar uma caixa dessa aqui pra ver se vem Sorte que eu não tenho, né? Agora vamos vir em sorte Rola aqui, tropa E roletar uma dessa aqui, ó Garanta o prêmio com 10 giros Se tá falando que eu vou garantir o prêmio com 10 giros Se eu roletar 10 giros aqui Eu vou ter o prêmio, né? Então vamos lá Ó, falou que Garanta o prêmio com 10 giros Então vai ter que vir, tropa Cês tão ligado, né? Ah tá, ah tá Show Brabo O moleque vai ficar felizão, tropa Essa roupa aqui é bonitinha Papo reto Vamos roletar mais uma, tropa Garanta o prêmio Aí, garanta o prêmio Então vai Vamos lá Vamos ver o que que veio Brabo, brabo Duas roupinhas Só que essa roupinha é muito feinha Meu Deus do céu, hein? Coisa feia, hein? Evento burro Para de me chamar de burro, rapaziada Pelo amor de Deus Quer que eu chore, é? Vamos no evento então, rapaziada Comprar aqui no evento aqui Bagulho doido, meu parceiro Moleque Eita, porra Ué, eu não apertei nada Meu jogo fechou Meu jogo fechou, tropa Tá bom Vou abrir de novo que eu sou insistente Ah, tá muito feia essa roupa que eu botei, mané Mas antes de eu sair da conta do cara Eu vou botar aqui, vou botar Mas tomara que eu consiga pegar o sombra roxa por menor, mané Vamos lá Dino Cadê o sombra roxa? Sombra roxa E esse? Sai por 815 Caraca, eu peguei 81% de desconto, tropa Eu sou muito trem louco Eu sou brabo 80% de desconto Vou aproveitar e vou pegar muita roupa aqui Essa mochila aqui é maneira Se ele não tiver o ralato Ele vai ter o ralato agora Vou comprar muita coisa, tropa Deckware Tá tudo baratinho, tropa Não dá, irmão 10 10 também Vou comprar muita coisa Gelo Emote Isso aqui é horrível Vou nem gastar dinheiro com essa merda Mais o que? Mais o que? Mais o que, tropa? Vai, 10 caixas Mais 3 Rapaz Só sei que eu tô gastando a grana preta aqui Que eu não tô nem aí não, tropa Eita, tropinha Vamos lá Comprar Confirmar Comprar Ih, comprei muita coisa O moleque tá gemadão, tropa Insano Gire já Vamos girar aqui então, tropa Vamos girar aqui Ah, meu Deus do céu Sai, vai me dar strike Cala a boca Cala a boca Mano, eu vou tomar strike Qual foi? Que porra de música é essa? Tirei o som Vamos girar Hum, tá difícil, hein? Bora, fi Ah, dá pra ganhar muito prêmio aqui Bora, fi Vai Aê, panelinha dourada, tropa Gira uma dessa E gira uma dessa Uh, ganhou Pelo menos eu ganhei a risada Emote da risada Tá bom Joe Mais um emote Vai Caraca, o cara ficou com exatamente zero dimas, tropa Agora nós vamos vir aqui no cofre dele Vamos roletar o bagulho aqui pra nós ganhar, tropa Eu não tô nem aí não O moleque vai sair gemadão, tropa Deixa eu botar o som de novo Porque o jogo me trollou, né? Então vai Bora, fi Vem permanente logo, cara Mano, eu sou sortudo Quatro horas aqui, fi Opa Peguei aqui a A SKS Parece a gelical, né? Essa SKS, tropa Peitoral da mulher feia Eita Sobra a rosto aí, tropa Cabelinho Equipar o cabelinho Cabelinho Aham Pode faltar o cabelinho, né, tropa Pelo amor de Deus, né? Tá, tá Vai Abre tudo Abre tudo, tropa Porque eu não tô nem aí não O moleque merece Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos vir aqui na incubadora, né? Lote Royale Incubadora Eita Mas o cara não tem nada, tropa Vamos ver aqui Vai ter que ter uma sortezinha aqui Porra Tá, tá Tá, pegamos um Projeto Mais nada Opa Vem alguma coisa rara aí, porra Jogo trola, né, tropa? Coitado do moleque Muito sortudo Tá bom Agora vamos vir aqui Acho que tem como a gente coletar alguma coisa aqui Que... Ah Ah, aqui, ó Show Vou trocar por essa aqui, ó É o sonho de consumo, tropa De todo mundo Agora eu vou trocar Vou deixar isso aqui pra ele trocar, tropa Porque o resto ali eu já não gosto de nada Cadê aquele negócio de recarregue e colete? Pra me coletar o que eu recarreguei diamante aqui, tropa Ué, cadê o bagulho de recarregar, tropa? Será que ele já coletou? Não é possível que ele coletou um bagulho desse, não? Humil Tá bom Tá, e agora vamos montar a roupinha A roupinha do pro play, tropa Vamos montar Tá, tá bonitão daqui agora, chefe Tá, isso aqui vai ficar mais bonito ainda Deixa eu ver se tem mais uma coisa bonitinha aqui Não É bonito, isso aqui é maneirinho, maneirinho, tropa Beleza Tá, Mac Agora vamos vir aqui na Vamos vir aqui Opa Um cara Um cara aqui, como é que fala? Direto da empresa, né? Acabou de chegar do trabalho, engravatado, né? Vamos Ih, vamos ver A calça do pro play Cadê a calça do pro play? Ela que eu ia comprar e o cara já tinha Vamos lá Essa é maneirinha também, ó Só que o cara não tem nem bunda Olha aqui a diferença Ele tem uma bundazinha, é Vamos lá Ih, que, que Cadê? Ah, esse tênis aqui então, tropa Ou senão bota um chinelinho de costume, tá ligado? E aí, tropa? Fala aí, fala aí Que coisa que vocês quiserem, eu mudo o tempo O peitoral, se vocês quiserem, tropa Mas esse peitoral tá insano, hein? Maluco, tem peitoral melhor que esse não, no momento Fala aí, tropa Tá pro play ou não tá pro play, tropa? Fala aí, fala pra mim Fala pra mim Comenta aí embaixo, ó Comenta aí Tá pro play ou não tá pro play? Mano, tu quer tua conta gemada? Meu parceiro Me segue no Instagram Arroba K Fazer com H No final, beleza? Vai lá Manda mensagem pra mim, meu pivete Manda mensagem no meu Instagram lá Manda tua conta pra me ver tua conta Tu for um cara sortudo Eu vou olhar a tua mensagem E eu vou germar tua conta, meu parceiro Essa aqui é mais uma conta que eu gemei Tô fazendo uma série gemando conta aí Então se você quer ter a conta gemada Fala com o pai que o inimigo cai É isso, valeu E muita fé, tropa Comenta no vídeo aí Teu ideia aí também Valeu É nóis Beijo Tchau 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 Tchau